Fala pessoal, bom dia, bom dia Estamos aqui na rodovia Fernão Dia Aqui do lado, eu pernoitei nesse posto lá de lá Os diretor não estão voltando Eu estou aqui no posto Não nesse aqui, no outro botão Pedro Agora estamos indo ali Perdi aqui as Bom Jesus dos Fernões, carregar Bateriazinha pra ir Olha o contraste da temperatura Aqui está chovendo, com certeza Aquele calor, né Boa quinta-feira pra vocês Hoje é dia 18 ou 19 Hoje é dia 18 de março 2021 Chovendo, amanheceu chovendo Essa Fernão Dia aqui Cara, é muito Está muito, muito perigosa O pessoal Estrada não é, né O pessoal aqui é muito louco Desce o sarrafo Dá muito acidente Muito, muito mesmo Rodovia Fernão Dia É uma rodovia que liga Basicamente, né São Paulo A Belo Horizonte Ela é duplicada, mas é muito sinuosa O pessoal exagera na velocidade Pouca fiscalização Com curvas Bem acentuada, né Bem acentuadas também, né E Não é acentuado, pessoal O pessoal exagera mesmo Pisa com força Pista dupla, né Então Tem muita gente que se confia, né Como hoje, por exemplo Um dia que está chovendo É A probabilidade de acidente São bem maiores, né É aquilo velho clichê, né Choveu, reduz a velocidade Mantenha o distanciamento Né Isso aí É o básico O mínimo, né Só que as pessoas Às vezes esquecem Esses detalhes, né Acha que dirigir por chuva É a mesma coisa que dirigir Uma pista seca, né E não é A chuva dá menos aderência Nos pneus Dá mais Desliza, né Choveu, mantém a distância De seguimento do veículo Da frente Reduz a velocidade O caminhão não perdoa, não E o caminhão Se você deslizar Numa pista dessa aqui Nem caminhão Nem automóvel, né Só que o caminhão Ele Estraga maior, né Manter a segurança Dirigir com tranquilidade Com suavidade Não ser agressivo Porque Olha aí, ó Como disse, né Já tem um que rodou aí na curva Ó, é descida em curva O cara tá ali Vamos ver se tem algum Tá sinalizando ali Provavelmente Deve ter algum acidente Na frente Eu vou sair ali em cima Vou pegar a D. Pedro Pra ver o retorno dela ali E ir lá em Bom Jesus Os Perdões Não sei em que lugar Que eu vou lá Em Beretina ainda Mas vocês vão me acompanhar Nessa viagem Que vocês vão ver aí Não dá pra filmar A viagem inteira Mas a gente vai filmar Sempre a boa As coisas que A gente achar mais interessante Eu vou tirar Essa antena De PX Porque não tem PX E eu acho que Isso aí Só tá me Atrapalhando De certa forma Vou tirar ela Enrolar ela E guardar ela E quando Se tiver PX A gente põe ela Ó O caminhão Nessa configuração Que ele tá É que agora Que eu tô começando A ver ele E ver a média dele Ele tá marcando aqui 2.9 A média dele Em geral Quando ele anda Quase 3 Praticamente Tá bom O caminho 440 Andando bem Levezinho Ele ainda Tá com a configuração Do Motorista interior Eu vou Zerar ele Já era pra ter zerado Acabei esquecendo Vou zerar ele Pra ver como é Que fica a minha média Ó Aqui lá em cima É Fernandinho A Dom Pedro Fazer um giro Aqui ó Sempre sinalizar Com um adiantado Quando você vai fazer Alguma manobra Ou alguma coisa Porque o caminhão Ele precisa de espaço Então você já sinaliza Lá em cima Pra evitar Que um outro veículo Se chegar aqui Você vai ter que sinalizar Muito em cima da hora E Alguém de repente Bater na tua traseira Alguma coisa Entrar sempre suave Os retornos São muito perigosos Muitos caminhões Tomam em retorno Às vezes a 20, 30 por hora Porque a pessoa Entra a vez devagar Mas ela não entra Equilibrada né Por causa da carga alta Às vezes A força centrífuga Joga a carga pra fora Aí ó Entra suave Faz o retorno Bem tranquilo É Isso gente É tudo experiência Tudo experiência Que você vai adquirindo Com o decorrer dos anos Vai adquirindo A experiência Vai Trabalhando Em cima dela E das dificuldades Que você vê Que tem Que acontece na itália E vai passando Para os outros Beleza pessoal Daqui a pouquinho Eu volto aí Vou mostrar pra vocês ali Carregar aqui Da frente logo Chegada no cliente lá E vamos fazer Uns pedacinhos Dois trechos de vídeo E assim vocês Conseguem me acompanhar Um abraço Até mais Fala pessoal Voltando aí novamente É Tava aqui pensando Gente Sempre que É muito difícil gente Não é tão simples Você tocar um caminhão grande Por isso Por isso que as empresas Pedem experiência Correto Eu sei que As pessoas Às vezes Condenam Quem fala isso Mas o correto Sempre é você começar Com três quartos Igual meu amigo Emerson Cabeção lá A hora que eu encontrar ele Eu vou gravar Uma entrevista Ele vai dar o depoimento dele Começar com um caminhão pequeno Para você pegar Experiência de estrada Para depois você passar Para um caminhão grande Ou até às vezes Tem gente que não quer Ficar com carreta Gosta de trabalhar com truque E nunca pensou Em trabalhar carreta Não vai deixar De ser caminhoneiro Do mesmo jeito Mas é Tem que ter Muita experiência Gente Assim Para Vestir o caminhão Sentir a estrada Eu lembro O medo Que eu tinha No começo E Isso demora Para passar Né Aquele medo Aquela Falta de experiência Suava Tinha dores musculares Por causa da tensão Não é muito simples não Gente Comece de baixo Esse é o melhor degrau Que tem A gente Eu vejo aí No Facebook Eu sempre Estou ligado Na internet Principalmente O que envolve Transporte Vira e mexe Está vendo aí No Facebook Postagem Cara arrebentando Caminhão todo E ainda falando Que foi um livramento Que nos machucou Nem livramento Você arrebentou Se arrebentou com o caminhão Todinho Arrebentou com a carga Sabe Deus Quanto tempo Vai ficar parado Ainda fala Que é livramento Não Alguma coisa Primeiramente Errar sempre É possível Eu posso errar Posso tombar o caminhão Pode acontecer qualquer coisa Ninguém está livre De esse tipo de erro Não é porque Às vezes Uma pessoa Tombou um caminhão Alguma coisa Quer dizer que o cara É um péssimo motorista É um imprudente Conheço gente Que já se acidentou E É um motorista Muito melhor Que qualquer outra pessoa Por isso Colombo diz Acidente É sempre impossível Ninguém está livre disso Mas É Eu sempre penso O acidente É uma coisa Que você tem que Sempre estar prevendo Evitar que aconteça Evitar que aconteça Para que isso não aconteça Você tem que Sempre estar jogando Com os fatores Que possam levar A um acidente Por exemplo Chuva Alta velocidade Não manter o distanciamento Não fazer um bom cálculo De viagem A entrada numa curva O carregamento As amarras Da carga Então você tem que Eliminar esses fatores Que possam Oferecer Um acidente Pneu Manutenção do veículo Tudo isso Que pode ser evitado No acidente Você tem que prever Se você acha Que você está andando Muito rápido Diminua Se você acha Que você não conhece O caminhão Procure conhecer Se você acha Que a estrada Não é boa Diminua Se você acha Que os pneus E os freios Estão ruins Conserte Então Esses são os fatores Onde você evita O tempo todo A possibilidade De acidente Você vai tirando Esses pontos Que fazem Que contribuem Para o acidente Os vícios Às vezes É Que nem eu sempre falo Você vê outros Fazendo E quer fazer igual Por que? Para parecer Ser bonito Faça o seu estilo próprio Dirige da sua forma Você não tem que estar Dando quebrada De asas Eu sou daquela opinião Você faz o que se quiser Da sua vida Desde o momento Que você não coloque A vida dos outros Em risco Nem a minha E nem a dos outros Então essa é a minha opinião Desde que você não coloque A vida dos outros Em risco Não tem problema Só que aqui No volante Normalmente Você sempre está colocando A vida dos outros Em risco E não ser egoísta Sempre pensar Que tem alguém Em casa esperando Seu pai Sua mãe Seus entes queridos De toda forma Então tem que sempre Eliminar aquilo Que possa trazer risco Com acidente A velocidade Caminhão é grande Caminhão é uma coisa Que não se brinca Caminhão não foi feito Para servir de enfeite Caminhão não foi feito Para servir de Desfilar na estrada Assim no sentido Configurado mesmo Foi feito para trabalhar Tem muita gente que usa O caminhão para trabalhar Mas ele quer mais Aparecer para desfilar Do que para trabalhar Isso não quer dizer Que você não pode Deixar seu caminhão Comido Arrumado Isso aí não impede nada O que importa É a forma que você Conduz o veículo O seu caminhão Pode estar De tudo que é De jeito Mas a forma Que você conduz ele Que vai dizer Se você é um bom motorista Ou se você é um Péssimo motorista E não colocando a vida Dos outros em risco Você já se torna Um excelente motorista E quando você Elimina esses pontos Que pode Atrapalhar o seu dia a dia Depois você pensa Analisando É coisa de segundo Daí vem aquela famosa Palavra Se eu tivesse Diminuído a velocidade Se eu tivesse Trocado os pneus Se eu tivesse Mantido a distância Se eu tivesse Parado pra dormir Se eu não tivesse Feito aquilo Daí não adianta Então essa é a questão A gente Eliminar os problemas Eliminar Esses fatores Que podem ocasionar Em 600 metros Que pode ocasionar Risco e acidente A gente sempre Vira e mexe Claro Que eu digo Que é uma coisa Que pode Sempre estar acontecendo Mas é Vira e mexe A gente está vendo No Facebook Ó o caminhão Tomou O cara se livrou Arrepentou tudo Mas está vivo Cara Mas você pensa bem A quantia de prejuízo De transtorno Que eu sempre falo Vem trazer um caminhão Acidentado Quando você é dono Do caminhão O problema é totalmente seu Aliás Sempre vai ser seu De uma forma ou de outra Mas agora você imagina Você perder o emprego Você Estragar o patrimônio Às vezes se machucar Ficar aí afastado Meses Por causa de uma pequena Decisãozinha Aquela coisinha Que você Diz não É igual aí Ó Preferencial Você ter cuidado Evitar Fazer manobras suaves E tranquilas Observar bem Os espelhos Nas manobras Tem que ficar igual Um surcate ali Ó Olhando os espelhos Cuidando Tudo que você faz Com suavidade Com tranquilidade Você tem mais controle Você tendo controle Você evita Acidente Lembre-se Às vezes tem gente Que vai pra estrada E esquece Da família Esquece da esposa Dos filhos E acaba Às vezes Cometendo erros A maioria Às vezes Pra se aparecer Pros outros Né Pra É Criar uma expectativa Que achar Que é o bonzão Bonzão Não é aquele Que sai Fazendo loucura Não O motorista Bom É aquele Que Leva a carga Tranquila Volta tranquilo Não bate o caminhão Não tomba Não prejudica ninguém Esse é o motorista Qualificado Apesar da nova Gosta sempre De Não sei Que nessa Boazinha Estranho Que Eu vou Entra aqui Não É nessa Outra Essas curvas Que você faz Sempre observar Sempre tem um motoqueiro Às vezes uma bicicleta Mas tem um carro Às vezes que se incria Pela direita Lá Rapaz Tô fazendo subidão Aqui Tem que subir Né Tô meio Meio Deixa eu dar uma olhada Aqui no Mal Que se tem Outra possibilidade Não tem Caramba Que subidão Tomara que eu não tenha Errado Aqui Caramba Vem Limpe Essa subida Tem até um Os trilhos de trem Em cima da calçada Ali Que é pra não subir Em cima E não quebrar Então largue Mão De ser bobo Querer imitar Os outros Querer fazer isso Querer fazer aquele outro Galinha que acompanha Pato Não é afogado Dirija suave Tranquilo Mostra que você é bom Dirigindo bem Agora estamos em uma descida Aqui Vamos coletar aqui Aqui Esse lugar Chama-se Bom Jesus Dos perdões Eu fico tão feliz Tem Às vezes Encontro Pessoas Que Acompanham O canal E falam Nossa Eu dirigi Totalmente Diferente Depois que eu comecei A acompanhar você Eu mudei o jeito de dirigir Eu dirigi nervoso Dirigi com pressa Hoje eu dirijo com calma Hoje eu trabalho tranquilo Graças a assistindo seus vídeos Falei Nossa Isso aí pra mim Já ganhei Já ganhei o dia Fala sério Que é aqui Que eu tenho que virar Não é possível Pior que é Como é que eu vou entrar Que chique de carro Ali Eu vou conseguir virar aqui Acho que eu entrei e fui na rua Errado Como é que vira Ah não vai virar Ah não vai virar Não vai virar aqui Pra acabar mesmo Tem que dar a volta Cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Será que tem outra que vira por ali? Oi? Eu tenho que ir ali naquela fábrica, será que tem outra estrada aí que vira aí? Ah, aqui agora eu fizemos, sai pra lá também Não, eu tenho que ir aqui, ó Oi? Eu tenho que ir ali, nessa fábrica ali, ó Mas será que tem outra rua que vira por ali ou não? Tem lá na frente, lá tem uma marginal que fizeram agora, nova lá Oi, tá aí? Vai pra lá também Eu vou virar, ver se eu consigo descer ali, obrigado, hein Por isso que o mapa já Cheio de trilho aqui em cima do céu Vou tentar achar Ver se eu consigo virar ali Por isso que o mapa me jogou aqui, porque É nova a estrada lá, né? Não tinha Vou ter que entrar aqui É como que eu falei pra vocês, né? A gente sente quando Isso é vestir o caminhão, né? Isso que eu ainda não tenho bem a Não peguei o Não vesti ainda bem esse caminhão Demora um pouco Você sente quando Eu não sei se não é aqui, nesse troço aqui não, viu? Vou dar uma perguntada Acho que aqui, ó É papel Vou perguntar se não é aqui que carrega Valeu, pessoal? Depois a gente se fala Eu acho que o lado atrás do barracão é aqui, viu? Vou ver ali Se o barracão tá ali, ó Eu acho que Eu vou carregar nessa doca aqui, viu? Vou lá dar uma perguntada lá E lá na frente é só a frente do Da empresa Até mais Vem, pessoal É aqui mesmo, viu? Levei sorte, viu? Vou carregar pra Terezinha Naquele barracão lá, ó Vem todo o zoom aqui pra vocês verem É aí dentro mesmo Tem as bobinas de papel lá Beleza? Agora ficou chique e bacanizado Fui ali e falei com o rapaz Mas é só oito horas, viu? Um abraço Abriu sozinho, então Ele não tem sensor, não? Porque a vez passa aqui Ele ergue sozinho, né? E se o caso dá pra sentar pra ele subir sozinho? Eu digo, ó Vem o sensor no chão Então Vai de lá pra cá ou daqui pra lá? De lá pra cá Porque o teu trabalho é pra ti Então, eu tinha que perguntar pro senhor Se ele falou que ia carregar daqui pra lá Beleza Quanto mais sobrar aqui, melhor é Ah, sim, não É que eu ia fazer também, né? Que eu acho que os nove não vai enfechar tudo ela Não, não vai enfechar tudo ela Mas daí deixa eu me enfechar Aham Deixa essa foto aqui assim, ó É? Deixa essa foto aqui E o resto de sobra lá tá valendo Correr lá não corre, não Não, isso é só Ela é meio emborrachadão também Deixa ali mesmo Puxa não Aqui eu tenho que empurrar os três aqui Beleza Vou tirar aquelas cantoneiras ali Tá, já vou lá Veio emborrachadão Veio emborrachadão Veio emborrachadão Veio emborrachadão Cheguei ali e ele começou a botar pressão, hein? Falei, calma tio Estou a ser pesado, cara Vocês viram como é que abre ali, né? Já recolhe tudinho Veio emborrachadão Veio bem louco Bem engolhado Veio emborrachadão Puto aqui Travar a escada aqui Descer lá para fazer a fichinha já vou levar um documento pra não ter que voltar aqui buscar isso aí um pouco mais volta fechadinha não precisa nem ter aberto lá de lá tá conseguindo colocar tudo por cá ainda bem que é facinho de abrir é que só vai essa coluna no meio pra dar sustentação pro teto já fui lá embaixo preenchi a fichinha no carregamento enquanto ele carrega aqui ela já vai emitir a nota não é pesado não ele deve dar eu acho uns uns 400, 500 cada um não sei não perguntei quanto que é deve estar marcando ali pesa quanto cada um aí senhor quanto que pesa cada um 5 toneladas 5 toneladas tudo os 9 tá bom demais vou fechar o lado de lá que eu acho que nem vai precisar né 5 toneladas 440 aqui é a fichinha lembrando pra vocês gente que não é todo lugar que a gente pode filmar carga isso aí é carga sem valor comercial né então não tem muito problema mas é não é todo lugar que dá pra filmar não é todo lugar que deixam filmar rodaninha aqui de silicone plástico lá onde eu fui outra vez eu tirando o cara veio com a empilhadeira agoniado enfiou a empilhadeira na régua ali aí fica aí eu vou me esticar lá agora se acabar a bateria isso é isso vocês me perdoam viu tia chique vacaneirado carguinha filé viu 1 2 4 5 6 é 9 de cada lado mais 5 esperar ele botar mais 2 aí eu puxo pra lá eu vou me esticar Tendo uma foto a carga, mandando lá pro gato, mandar pro capa lá, eita coisa, que pena, viu, lá veio o caminhão essa semana, aí é osso, hein, agora vai sujar tudo Carguinha maneira, viu, só o filé do boi Isso aqui tem que ter muito cuidado, viu, isso aqui, ó, se você não souber levar, ó a pressão que dá Ó, vem na cara, viu Deixa ele pôr mais um, mais dois, né Eu tenho dois cabos de aço lá em cima, né, que é pra linha de vida, às vezes tem lugar que tem que carregar, tem que pôr aqui lá Tá, esperando o senhor pôr mais esses dois aí Não 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 A gente tá bem lubrificadinha, né, é bom pôr grafite Grafite Não vai me pôr graxa, né Aí, ó Aí a rodinha corre aqui, ó Dá uma limpadinha sempre Dá uma limpadinha pra não Pra correr macio Fica de olho, que se o cara bater com a empilhadeira aqui, ó Entorta tudo Aí já viu Bom, pessoal, vocês já estão vendo mais ou menos pra vocês terem uma ideia do procedimento aí Senão o vídeo vai ficar muito longo Vou que nós volta ainda no início de viagem Tá bom então? Chique, bacanizado? Bora lá, dá um curte no vídeo e um like Tchau 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 Tchau